Galera, seguinte, nós vamos começar com o MyCareer hoje, só que, tava vendo mano, a gente tá moscando, cara, tem algumas missões legais pra gente fazer aqui. Como a história, tipo, nem tem no MyCareer, no... são só os Key Games, tem umas paradinhas legais pra gente fazer na City, mano, do MyCareer, tá ligado? Pra gente liberar algumas coisas, eu não fiz ainda, vamos fazer. Olhem, só que me lembra bullcham Reco League, ó... Ape, signed por hoje, temos uma scena que vinha no actions ou conquistadas, e nós vamos fazer lá no setting. Olá, nós vamos fazer uma hu paseada ali, tá. Tudo que vem trabalhadores para você ter uma bandeira no Leter Noios físico, Ah, ok. Ok, eu sei. Eu sei que você vai fazer. Nós escolhemos para a primeira vez, mas como eu disse, você começa a ganhar, os guys que você ganha, vão poder jogar com você. Ok, vamos lá. Eles aqui agora? Oh, sim. Eles sempre aqui. Ei, Tom, John, get over aqui. Ei, Wayne, o que está acontecendo? Oh, alguém quer jogar com nós? Eu sabia que hoje seria meu dia. Ei, não é ninguém. Ninguém é super. Tom, John, meet MP, MP, meet Tom and John, get to play with MP. Oh, this is so cool! Uh... So, uh... What's the highest level you guys ever played at? JV! Tom and John! Yeah, buddy! I never said it would be easy. JV, like Junior Varsity JV? Yeah! He's good! He's good! He's good! Alright, cool. You can handle this. I know you can. And like I said, challenge anyone on the board, and they'll give you a game. Just make sure they don't shut it down on them. Alright, so, uh... Wait, what does that mean? We'll find out. Or... We won't. Either way, good luck. Uh... Y'all playing in those? Yeah, yeah, yeah. Play! Alright, cool. Well, follow me. It's cool, right? Listen, just follow my leader, okay? I think I'll give you a shout out, buddy. E, galera, hoje eu trago uma novidade pra vocês. Se você tem 18 anos ou mais, é responsável com a sua grana aí, e gosta de uma aposta esportiva, galera, eu venho apresentar pra vocês a nova casa de aposta esportiva do Brasil, a F12bet. A F12bet é uma casa de aposta criada pela empresa de investimentos do rei do futsal, a lenda. Camisa número 12, Falcão. A lenda do futsal brasileiro, por isso o F12, Falcão número 12. Essa casa de aposta foi criada principalmente pra atender o público brasileiro. E ela tem como principal característica a desburocratização aí do processo de criar conta de depósitos e de saque. Sem contar que tem a opção aí de pagamento por PIX e criptomoedas, como Bitcoin e etc. Então só o fato de ter PIX aí já facilita bastante pra quem gosta de apostas esportivas. Então a gente tá aqui no site da F12bet e obviamente vocês podem ver, eles têm tudo quanto é esporte, inclusive esportes. Vocês podem dar uma olhadinha aqui no site, o link vai tá na descrição. E obviamente que o foco aqui pra gente, pra nossa galera, é o basquete. O nosso basquete tá aqui, vocês podem ver os jogos de hoje, tem as apostas aí pra vocês apostarem no pré-jogo. Tem apostas que você pode fazer também durante a partida, apostas a longo prazo, enfim. Pra se cadastrar é bem simples, basta clicar em Registro no canto direito superior da tela, preencher os dados e uma surpresinha pra vocês que estão aí no vídeo, basta usar o promo code VICELE12 em caixa alta, o link vai tá na descrição, e aí é só começar a apostar. Lembrando que a F12bet tem cobertura dos principais campeonatos nacionais e internacionais, com muitos mercados e odds competitivas. Inclusive as odds na F12bet são ligeiramente maiores do que as principais casas de apostas pra diferentes modalidades e partidas. Lembrando que o valor mínimo pra qualquer PIX é de R$2, e o valor mínimo pra saque é de R$10. Então basta você se registrar na casa, fazer um PIX mínimo de R$2 e começar a apostar a partir de R$1. Se você é responsável com o seu dinheiro, lembre que toda grana que você investe em aposta esportiva você pode nunca mais ver. Então só aposte dinheiro que você está ok em perder. E se você tem 18 anos ou mais, acesse já o link que tá na descrição, usa o promo code VICELE12 e vem se divertir com a gente na F12bet. Então beleza, então a gente tem essa barrinha aí pra encher de shut it down. É como se fosse um takeover. É verdade. Então assim, se a gente abrir uma boa vantagem, uma vantagem grande aí de pontos, essa barrinha vai subir. Agora se a gente perder essa liderança, se essa liderança diminuir, a gente perde essa habilidade de shut it down. Esse takeover. Combinando flash moves, né? Fazendo vários dribles e tal, fintas, firulas, ou jogadas, ou pontuando, né? Vai aumentar aí a nossa barrinha. Se a gente não pontuar, a barrinha não vai subir. Ó, e o nosso oponente pode fazer isso aí também, viu? O nosso oponente também tem essa barrinha, então a gente tem que ficar ligado. Então vamos lá, vamos pro game agora. Então o que a gente tem aqui? Essas são as equipes. A gente tem que enfrentar essas equipes em ordem. Ou, então assim ó, a cor do quadradinho atrás, ela significa, ela indica a dificuldade dos nossos oponentes. Então verde, mais fácil. Amarelo, intermediário. E vermelho, difícil pra caramba. Vamos ver aqui. Weekly Challenge. As estatísticas, né? Dos desafios semanais podem ser vistas nesse jornalzinho ali, no canto superior esquerdo. Aparentemente sempre vai ter um jogador da NBA que vai ser o nosso adversário do outro lado também, mano. E não dá pra gente recrutar ele, tá ligado? Mas a gente vai poder jogar contra ele. E se a gente ganhar de todos os chefões aí, a gente ganha esses prêmios. Daí vocês conseguem ver aí, ali o Luca, né? E ali o prêmiozinho que a gente ganha. A gente ganha prêmios se a gente ganhar dos chefões aí, tá bom? Primeiro adversário, Mr. Maybe, ou The Tax Man, ou Disco. O Mr. Maybe. É um two-way slashing playmaker. Ah, tá. Então ali no canto direito são as características dele. Então o Mr. Maybe é um two-way slashing playmaker, a build dele. Ele tem foco em driving layups, né? Em infiltrações de bandeja. E é especialista em bailouts. Tipo eu. Se o cara dobrar, ele vai soltar essa bola. Beleza? The Tax Man, two-way slashing playmaker também. Tem driving dunks e steel, de característica mais forte. E o Disco, Two-way slasher, é forte aí nos dribble moves e nos driving layups. Então vamos começar na ordem contra o Mr. Maybe. Então aqui são os matchups. Aqui é quem a gente vai defender. Ah, a gente pode arrumar os matchups. Então fazer a troca defensiva, tá ligado? Aqui tem os detalhes dele aí, né mano? Tá, beleza. Então ali são só as tendências dele, né? As estatísticas dele, etc. Quem que eu devo marcar? Eu devo marcar um two-way slashing playmaker? Qual que é a altura dele? Eu precisava saber da altura dele. Eu precisava saber da altura dele. Ele é um PF. São três PFs. Até os bots do 2K try hard isso aqui, cara. Você tá me tirando que os jogadores que estão comigo é um 6-1 e um 6-0 contra três PFs. A 2K não tá fazendo isso. 6-7, 6-8 e 6-6. A altura dos caras. E aí? 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 Olha o tamanho dele, mano Harry Collins, Mr. Maybe Bom, que eu eis o fim de Lebagre Exatamente, acabou, acabou Hoje acaba essa narrativa Vamos lá, mano, começou o game Eu vou ser exposto agora Vamos lá, veio o screenzinho aqui no 6-0 Fui lá dentro Tá lá dentro, bora, bora, 2x2 Aí o Mr. Maybe contra um 6-0 de altura Nossa, fiquei congelado no passe, mano Por que que voltou isso? Podem perceber, mano, tem alguns passes Que deixam teu player congelado, mano Como que nós vamos ganhar isso aqui, chat? Tem uma barrinha ali no meio, vocês estão vendo? Ali embaixo, lead meter Ah, é da vantagem, né? Fui lá dentro, all the way O meu jogador não puxar a dunk com 82 Eu tô sem vertical, né? Eu acho que é isso Eu acho que é isso, ladies and gentlemen Fui lá dentro, down the lane Eu preciso que ele puxar a dunk, mano Eu preciso que ele puxar a dunk Irmão do Lightbot, obrigado pelo sub, irmão Boa sorte no sorteio de hoje, meu querido Olha o John Boa defesa do John Fui lá dentro Agora vai, agora vai Por que não puxou assim antes? Dá pra ganhar com 15x0? Como assim, como assim? Como assim, como assim? Ah, o takeoverzinho ali, você tá falando? Mr. Maybe Caramba, meu dedo escorregou do analógico Chate, a minha build é bunda suja na defesa, tá bom? Saibam disso, mano Pula dentro, down the lane Caramba, mano Eu tô receio hoje de arremessar Porque eles são muito altos, eles vão me contestar, mano Não temos rebote Bom, pelo menos eles não chutam, aparentemente, né? O defesa, eu fiz passar a bola Ele se intimidou, não tem jeito Eu tô sem boost Eu tô sem boost jogando contra a CPU 3PF gigante, mano 3x4, meu Deus, fudeu Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Nada que eu posso fazer Nada que eu posso fazer No 3x3, contra esses guardes gigantes Não vai ter jeito, cara Eu não vou conseguir atacar, mano Eu só quero que acabe logo isso aqui Ih, não E o pior é que eu tô com dois cimento horrível Dois cimento horrível Olha, eu não consigo criar espaço pra arremessar aqui Parei Para dentro, Tom John Come on, John Volta, 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 volta Volta, tô aqui Boa, boa, boa defesa, boa defesa Olha o Tom O John O John é monstro, mano Passei lá Tom Get the bag Meu Deus do céu Ah, agora o cara tá com o takeover de De ring, sei lá o que Que é isso aqui Vou cortar pra sexta Não deu Não deu Nesta mina O jogo é criminoso Por fazer a gente ter que comprar boost pra jogar, mano Verde Esse que é o problema Eu não garrafo em nada É a mesma coisa Olha aqui, ó Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar Existe o mundo ainda, hein Existe o mundo ainda Let's go É literalmente que nem nada, mano Nossa, que humilhação Os caras entraram na quadra Não, cara Não Calma Essa foi a primeira tentativa Eu tava sem boost Eu tava sem boost Eu vou tentar de novo Com boost agora Com boost Vai ser outro jogo E eu vou chutar tudo Eu não vou errar no ataque Esqueça absolutamente tudo Mas eu vou fazer o que vocês falaram Eu vou marcar aqui embaixo Só vou tentar Roubar essa bola Olha o John O Tom Eu não sei quem que é Olha o Tom Uhuhu É nóis Todo mundo expama Tom no chat, mano Verde Errou É o primeiro remesso do dia Calma, calma, calma É o primeiro remesso do dia Bora One stop Uma parada Sai, Mr. Baby Um abrazo o verzinho aqui Fui lá dentro Tudo certo Tudo certo Volta 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 Tô aqui Aqui Oh Isso aqui é humilhação, tá Isso aqui é humilhação A minha build tá sendo exposta nisso aqui Pula dentro Down the lane Bora Nice look É isso aí, Kendrick Veseli O que que será Vamos, John John John, você é o melhor Eu preciso de defensores do meu time, mano Scoop Bora O dono do escritório tá amassando Come on, man Não é porque ele é o dono do escritório Que ele não é different Ah, isso aqui Isso aqui é humilhante Isso aqui é humilhante Eu não tô gostando Eu não tô gostando disso aqui Chuta, cara Nossa senhora O belote dele tá em dia mesmo, hein Meu Deus, meu Deus Teve troca, eu nem vi Oh, stop it, Big Sally Todo mundo expama Big Sally no chat Pra boa sorte Verde Ah, segurei pouco, segurei pouco Segurei demais, quer dizer Filha da mãe Quanto que tá Eu não tô entendendo esse placar Ah, agora que eu vi ali Eu tava olhando pro shot clock, mano 16x6, mano O que nós vamos fazer? Boom Crossover Não dá pra atacar, mano Não dá pra atacar Os caras são muito altos, mano 3 nanico na quadra Não dá, mano Verde Thank you Thank you Oh, shit 20, ferrou, mano 20x10 Cadê a bola de 3? O problema é que eu não consigo sair livre Contra esses caras aqui, mano E eu tenho 61 de bola de 3, né? Tenho isso também Tom pra 3 Oh, Tom Oh, Big Sally Verde John O John não é Ferrou Tenso Tenso Tô aqui 22x10 É, não tem jeito Não tem jeito Nós vamos precisar de reforço Pra jogar contra esses caras Cara, jogar contra 3, 6, 7 Não dá, mano Então agora a gente vai ter que... Vamos ver o disco Vamos ver o disco 2-way slasher Vamos ver Vamos analisar Ele tem 5, 7 de altura, ladies and gentlemen 5, 10 e 5, 8 Pera aí, cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhadinha Quem que são os outros ali, só O The Texman 5 Eles são baixos também, ó 5, 11, 5, 9 6, 7 Eles tem um big Tá bom, não, beleza Ah, o foda só Que daí a gente vai recrutar mais um baixinho Só que ele tem um overall alto, né? Então tá safe, tá safe Vamos lá, John Vamos lá, Tom Vai dar tudo certo Só deixa eu ver aqui a altura desses dois aqui 5, 10 Ah tá, a gente é mais alto de qualquer forma Então, bora que bora Disco Grantwise Aí o disco Vamos ver se era tudo isso mesmo Vamos ver se era tudo isso mesmo Give me a shit Pera aí, beleza Carry slide Boom Down the lane Spinning Oh, too O que que aconteceu com a minha barrinha? Give me a shit Give me os cookies Quem vai, quem vai Boom Vala, John To the basket Oh, 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 oh Olha o John Ele dunca Olha aí, agora o Tom Marcando Olha o Gru Give me a rebound Peguei o rebote Boa Liga Venha Pôr no hop Hop stepzinho Fake Essas animações Bom, eu não tenho close shot Não merecia Não merecia Tá certo Tudo bem, tudo bem Eu aceito Eu aceito Eu aceito Eu aceito Eu aceito Erradas Pera aí, vamos fazer O rezezinho Vou lá dentro Eu tenho que ir Eu tenho que ir Teamwork makes the dream work Dez pontos de vantagem Aí o disco foi pra sexta Easy buckets Ele é bom jogador, hein Ele é bom jogador Espero que ele ajude com a gente também, mano Porque nós vamos precisar Fui lá dentro School playoff 14 e 4, hein Double team Só pra ter Oh, que passe No look Que assistência linda, mano Viu lá dentro Down the lane Aí o jogo não quer que eu seja feliz, né Não é possível isso Que nerfada na minha bandeja, mano Euro stepzinho de novo Too little Vamos 18-8 Todo mundo esploma John no chat, senhoras e senhores Olha vocês ali, chat São vocês, mano São vocês Ganhamos Finalmente ganhamos A partida do chefão Let me check it out Agora foi um matchup Injusto também Mas pro nosso lado agora Eles eram muito menores que a gente Olha lá Agora o O O disco Tá com nós, hein O que que é isso aqui? Congratulations Agora a gente ganhou Uma badzinha lá se pá, né Então Terminamos 40 jogos Com a nota a menos Ou mais Tablos no chat pra isso A recompensa é Em partidas com A nossa nota a menos Ou mais A progressão de bad Vai ser acelerada Legal Legal pra caramba, mano Então beleza Agora vamos para o menu de progressão Pra ver todas essas badzs aqui Então beleza Então agora a gente tem Esse perkzinho Esse perkzinho aí, basicamente Vamos para o próximo adversário agora The Texman Então agora a gente tem o Disco Pra ajudar a gente Quem que foi melhor na última partida? Foi o Tom ou foi o John? Ah, foi o John que ganhou o jogo É verdade Let's get it Então beleza Vamos lá Começamos o jogo aqui Não sei com o que nós estamos lidando Mas eu sei com o que eles estão lidando Vamos Aí o The Texman Você falou que dá pra deixar de chutar, né Eu vou deixar de chutar, então Eu vou confiar em você Nossa, ele marcou bem demais, mano Ele veio lá de trás Peraí, peraí, tô aqui, tô aqui Vou defesa do time Vou defesa do time Mantenha aí, Disco Paguei, paguei, paguei Perfeito É, então esse é o segredo na defesa, mano Bert Thank you Vamos lá, bora 4-2 Cheguei Será que o rebote é nosso? Olha o John É, o John é o MVP, mano Oh, stop, Visele Que bolinha 64 Ninguém, viu? Ninguém, viu? Cara, nos últimos anos Jogar contra bot é uma das experiências Mais desagradáveis que tem No mundo, mano Sem sombra de dúvidas Oh, stop, Excelente da Basque Que bolinha Caíram no Rez, hein 10-8, vamos A gente precisava dessa bolinha, mano Tô aqui Oh, shit Pega o Reba Olha o disco Olha o disco Eu não tô tentando puxar esse giro o tempo todo Tô tentando ir lá dentro Não deu, não deu, não deu Olha o disco Que ousado Que ousado Vai, vai pra dentro Pra 3 Boa bola, disco Esse disco é bom, hein Esse disco é bom Ah, é verdade Só pra gachute, né Vocês falaram Boa Ele não acerta mesmo, mano Maravilha É, o problema de jogar contra aqueles Nossa senhora Meu Deus O problema de jogar contra aqueles PF gigante, mano É que Eles não arremessam, né Eles só vão pra dunk E não tem Eu não tenho A minha build não contesta As dunks deles, mano Tá vendo que chatos os bots, mano Bom giro do disco Caramba O disco tá carregando, mano Que bom que eles deixaram Let me stay back and kiss my cell Senhoras e senhores Ganhamos o jogo Ganhamos o jogo Que momento Vamos, que bom, mano Vamos, que bom